Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, be-seguem bem-vindos a mais um vídeo rapaziada E no vídeo de hoje eu trago vocês o vídeo pra gente falar sobre a mais nova versão do Gogos Pet, né cara? Vamos falar sobre a mais nova versão, versão 4.6, que essa particularmente, velho Foi uma das mais completas, onde colocou mais conteúdos, que particularmente me impressionou demais, hein cara? Me impressionou demais todos os conteúdos que foram colocados nesse pet, com certeza, né cara? Eu vou trazer pra vocês tudo aqui nesse pet, com certeza é o melhor pet aí Que se você tá em busca de um pet, esse é o melhor que você vai encontrar E eu vou mostrar pra vocês o porquê nesse vídeo, que eu vou falar tudo o que tem dentro dele, tá cara? Você vai acompanhar tudo o que tem dentro dele aqui nesse vídeo, pelo menos eu vou tentar resumir, porque é muito difícil, né cara? É, porque são muitos conteúdos, então fica bem complicado a gente falar tudo o que vem com ele, né velho? Mas lembrando aí, mano, clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aí no canal, porque cada versão nova que for disponibilizada Eu vou trazer pra vocês, a cada não, né cara? Mas mês em mês eu trago aí uma atualização Mas sempre, tá saindo a atualização de duas em duas semanas, né cara? Pra atualizar tudo que sai do mercado da bola, então realmente é algo muito interessante, né cara? Muito interessante E lembrando, tá rapaziada? Manda esse vídeo pro teu amigo também, que assim como você tá em busca aí de um pet Pra jogar de qualidade, que transforma o PES 2021 no PES 2024 Não só transforma, né? Não só atualiza, mas coloca muitos conteúdos Que deixam o jogo muito, baita realista, né cara? Baita realista E eu vou explicar pra vocês alguns desses conteúdos que vem nesse jogo, né cara? Primeiramente, é claro, a princípio eu só vou desmentir alguns mitos Alguns boatos que muitas pessoas não sabem ainda Muitas pessoas sabem, muitas pessoas já consomem os pets, já sabem como é que funciona Mas muitas pessoas também não sabem Chegam novatas, querem jogar o PES Estão cansadas por muitas vezes do e-football, né cara? E muitas pessoas me perguntam, vamos lá, em quais plataformas que eu posso jogar esse pet que você está mostrando? Onde é que eu posso jogar? Onde é que eu posso me divertir com ele? E pra muitas pessoas não sabem, mas infelizmente todos os pets Não só com o PES é assim, mas qualquer mod de qualquer jogo Até o próprio FIFA é assim, só tem disponível para o PC, tá rapaziada? Pra quem joga no computador Se você joga no videogame, no Playstation ou no Xbox No Xbox também não, né cara? Mas se você joga no Playstation, você pode apenas estar utilizando os options files, tá rapaziada? Os options files, mas o option file não funciona nada como um pet Porque o option file apenas atualiza o jogo, coloca os uniformes, licencia alguns times e tals Mas os pets, meus amigos, esse pet que particularmente que eu estou mostrando para vocês São 15 mil novas faces, tá rapaziada? 15 mil novas faces licenciadas, já devemos especificar quanto a elas São 800 estádios licenciados de todos os times Todos os estádios foram feitos da série A e da série B Sim, 800 estádios licenciados, não só da série A e da série B Mas os estádios da Premier League, tá rapaziada? Os estádios da La Liga Porque no PES não temos nenhum, no PES por si só Porque não temos nem os times que irão os estádios Mas aqui a gente tem todos os estádios, tá rapaziada? Então isso é bem legal, os estádios estão bem legais Com bandeirões, com os cantos de torcida Então isso é realmente um complemento Que deixa o jogo ainda mais realista Então isso eu acho muito bacana A gente vai aqui para o Brasil Que temos muitos bandeirões, muitas faixas das torcidas E todos eles estão presentes aqui no PET Esse PET também oferece 16 narradores brasileiros, tá rapaziada? 16 narradores brasileiros que no PES por si só temos o Milton Leite Aqui a gente tem o Milton Leite com a sua narração melhorada Temos a Renata Silveira, temos o Luiz Roberto, Gustavo Villani, Galvão Bueno Luiz Roberto, Klebe Machado, Jorge Igor, André Hennig Também temos alguns narradores estrangeiros, né cara? Que isso também é bem legal para você que curte, né cara? Como você for instalar o PET, você vai ter todas as opções De qual narração você quer Então se não curte alguma, você vai poder retirar Então isso também não tem um mínimo de problema, tá cara? Se você quiser instalar só uma, você vai poder instalar só uma lá Tudo vai ser definido na hora que você estiver instalando, tá rapaziada? Você mesmo escolhe e define os conteúdos que você quer colocar no seu jogo Na Master League, já já eu vou explicar mais sobre a Master League Eu vou mostrar de fundo também a Master League Mas só um spoiler, tá cara? A Master League tem mais de 160 técnicos também selecionáveis Licenciados da Europa, do Brasil Técnicos que já passaram pelo futebol brasileiro Técnicos de seleções Então realmente é algo muito completo, tá cara? Algo muito completo Mas antes eu vou explicar para vocês que muitas pessoas podem falar Bom, mano, mas eu não tenho o PET Porque o PET, infelizmente, o PET 2021 não está mais à venda E já faz anos, né cara? Que o PET 2021 não está mais à venda Infelizmente, né cara? Mas se você não tem o PET 2021 Eu vou disponibilizar para vocês alguns links aqui Quatro versões, tá cara? Porque a primeira é se você já tem o PET 2021 Se você já comprou lá atrás Na Steam Ou em outra plataforma que vendia o jogo Ou se você baixou pirata Também funciona, tá rapaziada? Se você baixou aí na internet, tá cara? Por meios ilegais Meios duvidosos Funciona também o PET, tá cara? Então você pega a versão só o PET Instala o PET, é muito rápido Você acompanha o passo a passo, tá cara? É muito rápido Você instala o PET E, cara, é realmente muito prático, né velho? Aí você pode falar Bom, Manoel, mas eu não tenho o PET Eu não tenho o PET, né cara? Como é que eu faço para jogar o PET sem o jogo? Também tem a versão Tem a possibilidade de você comprar E você garantir o PET junto com o jogo, tá cara? E a versão, é claro É um preço muito menor do que o PET Foi vendido lá atrás Você consegue comprar o PET e o PET junto, tá cara? Caso você não tenha Baixar o PET Depois baixar o PET E aproveitar tudo isso Que você está vendo de fundo, tá rapaziada? Então é bem rápido Você baixa o PET Você garante o PET junto com o PET Já os dois juntos E prático e rápido, tá cara? Aí você pode falar também Que você está com pouco armazenamento Para poder baixar o jogo Porque um PET, tá galera? Galera, você precisa ter basicamente 300 GB O que eu mencionei para vocês São 15 mil novas faces São 800 estádios Então requer muito armazenamento Para poder colocar tudo isso de conteúdo Então se você não tem tanto armazenamento Também tem a opção de você baixar aqui na descrição A versão com o... Com a versão reduzida, né rapaziada? Com a versão reduzida Que você pode pegar junto o PET O PET, tá rapaziada? Porém o PET vem reduzido Você não terá os 800 estádios Você terá alguns estádios Você terá as faces Você terá os placares Mas não terá todos os... As narrações Não terá todos os estádios Porque os estádios é o que mais pesa também Pesa bastante, tá rapaziada? Terá uma ou outra narração ali É... Não terá... Terá alguns estádios também, né cara? Mas a experiência será a mesma, tá rapaziada? Será a mesma experiência Porém, é claro É um pouco mais leve Para quem não tem 300 GB Disponível de armazenamento E quer jogar o PET da mesma forma Você pode pegar essa versão reduzida Que vem junto com o jogo E também tem a versão... Tem a opção também de sem o jogo Caso você já tem o jogo Caso você não tem o jogo Você pode pegar a versão reduzida Junto com o jogo também, tá cara? Que vem um PET reduzido Vem um PET versão light Vamos chamar dessa forma Com o PES 2021 Lembrando Você pega a versão completa Tem os 800 estádios Tem as 15 mil faces Tem tudo como você está vendo de fundo, né cara? Realmente 100% completo Mas se você também não tiver armazenamento Não tem problema Pega a versão reduzida Que a experiência vai ser exatamente a mesma, tá cara? Porém, com menos armazenamento E é claro O que muda, tá rapaziada? Você pode falar Ah, mano Mas qual configuração que eu tenho que ter? Muda em alguma coisa Em relação ao PES 2021 Do que eu jogava? Não, cara É a mesma configuração de computador Então certifique-se Se o seu computador roda o PES 2021 Tá rapaziada? Aí depois você garante o PET A única coisa que muda realmente É o armazenamento Mesmo com todos esses conteúdos As configurações seguem ser as mesmas Porém, precisa de mais armazenamento Pra poder suportar tudo isso de conteúdo, né cara? Então isso realmente tem que ser É atentado, é claro E destacado pra vocês, né rapaziada? Como eu tô mostrando pra vocês As transferências de fundo As faces Primeiro não se consideram as principais Dos principais jogadores do futebol brasileiro É claro Com tatuagens Com os novos uniformes Vocês viram aqui agora há pouco Que teve o jogo do Santos e do Palmeiras Que eu mostrei no começo do vídeo O Palmeiras já tá com o novo uniforme O São Paulo também está O Corinthians O Corinthians não O Corinthians tá com o wide-bat ali, né cara? Mas ainda não anunciou o novo uniforme Mas o Flamengo está com o novo uniforme Então todos os times já estão com os novos uniformes Tá rapaziada? E as transferências também estão As mais atualizadas Vocês viram ali que o Gabriel Moscarda Ainda tá no Corinthians Mas antes que vocês comentem O Moscarda ainda tá no Corinthians Tá rapaziada? Vai ficar lá até o meio do ano Até se recuperar Mas de resto Olha lá, mano Todas as transferências Pode falar, mano Mas já tá Cada dia tá sendo a transferência nova Estamos no mercado da bola Como é que faz? Você que comprar aqui Pro link da descrição Tá rapaziada? Você terá acesso a todas as atualizações Que saírem daqui pra frente Pelo menos a Traverson 5.0 Você terá acesso a todas as atualizações E tá saindo a atualização de 15 em 15 dias Tá rapaziada? De 15 em 15 dias Então isso é bem legal Ó, tô destacando ali Que esses técnicos também Em genéricos São substituídos por dirigentes Vira ali o Duílio Emerson Sheik O Tevez Ou ídolos Como eu selecionei o Corinthians Fica tudo correspondente ao Corinthians Mas como eu mencionei pra vocês Vocês comprando aqui Pro link da descrição O link de parceiro Você terá acesso A todas as atualizações Que estão saindo de 15 em 15 dias Com todas as transferências Do mercado da bola Tá rapaziada? Voltando aí A Master League Que é o que eu estou mostrando de fundo Você seleciona o Corinthians Que foi o que eu selecionei Por exemplo Além de todos os figurinos Por exemplo Do técnico ali Tem todas as roupas Do Corinthians Né cara? Isso é bem legal Vocês vão perceber também Que tem o dirigente Ali ó Tem o Augusto Melo Acompanhado do Alessandro E foi a novidade Dessa versão também Que eles atualizaram os presidentes Porque eu tinha feito com o Santos E ainda tava o Rueda Né cara? Mas ele colocou os novos presidentes Aí já tá o Marcelo Teixeira No Santos também já deve Não Marcelo Teixeira do Santos Aí já tá o Augusto Melo também E os interiores também Ele personaliza tudo Com as cores do Corinthians Né cara? Com os quadros do Corinthians Aí tem o Rojas também O Matias Rojas Com o uniforme de treino Do Corinthians Né cara? Ali os quadros também Então cara É realmente bem bacana Bem legal né cara? Vocês vão ver também Que ali na hora de dar Entrevista coletiva O fundo da entrevista coletiva Também é o do Corinthians Né cara? É o mesmo que o Corinthians Costuma dar entrevista Que o técnico costuma dar entrevista Com os patrocinadores Então realmente é bem legal É uma experiência maior né? E eu mostrei pra vocês ali Não sei se deu pra ver muito bem Mas são 160 técnicos reais Tá cara? Pra vocês selecionarem Como eu coloquei o Antônio Oliveira Poderia colocar qualquer outro Do futebol brasileiro Ou da Europa E também tem a opção De vocês colocarem a sua face Tá rapaziada? A sua face Só que aí você precisa Entrar em contato com ele Fazer a sua face Sob encomenda Eu tenho a minha face Como vocês estão vendo De fundo né cara? A minha face aí No meu personagem No Ruma Estrelato No caso né cara? Então é bem legal Fazer o Ruma Estrelato Com a sua face real Né cara? É bem bacana Então cara Eu recomendo também Se você quiser jogar Com o seu jogador real É uma possibilidade né cara? É você jogar Com o seu jogador real Com o Ruma Estrelato Que cara É bem legal Vai ser uma experiência diferente né cara? Jogar em todos esses estádios Com todos os times licenciados Com os cantos de torcida Com as narrações Cara realmente vai ser Muito melhor né mano? Com os campeonatos Com a Copa do Mundo Licenciada né cara? Copa do Mundo E outro diferencial Desse patch também né rapaziada? É que a Master League Não trava né cara? Não trava Eu já tinha testado Alguns outros patches Inclusive em live E muitas pessoas viram isso ao vivo Que quando eu fazia partidas Determinadas partidas O patch travava né cara? Isso me incomodava muito Muito, muito E esse patch nunca travou Já vi diversas temporadas né cara? E diferente de outros patchs Que eu já testei no passado Esse nunca travou Na Master League tá cara? Em determinado momento Ela sempre travava E não importasse o que eu fazia Sempre travava né rapaziada? Sempre travava E era algo que me incomodava muito E nesse particularmente Não acontece E outra novidade também Para a Master League Dessa versão Que foi o que eu falei Para ele particularmente lá Eu falei Pô então Os valores estão errados né cara? Os valores E ele foi lá E mudou todos os valores Dos jogadores Porque tinha jogador Tipo O Luiz Gustavo Na carreira que eu tava fazendo Com o São Paulo Tava 50 milhões E um jogador da base Tava 3 tá ligado? Aí ele colocou Todos os valores Correspondentes Com o O Market né? Eu esqueci o nome cara Eu esqueci o nome Daquele aplicativo Que usam Para ver os valores Dos jogadores Mas agora Todos os valores Estão corretos Tá rapaziada? Outra novidade também Desse Troféu Com os placares Tá rapaziada? Com o As placas de publicidade Então realmente Tudo isso Temos Novo tá cara? Temos novo Também não só Temos o Campeonato Paulista Temos o Campeonato Baiano Temos o A UEFA Champions League Temos a Copa Sul-Americana Também né cara? Libertadores Que eles Você escolhe um Para substituir Pela Copa Konami Então é bem legal Que você pode jogar Esses campeonatos licenciados Eu particularmente Não conheci outro patch Que tinha a opção De você poder estar Colocando campeonatos estaduais Né cara? Então isso é bem legal Porque a gente pode colocar Campeonatos estaduais Também no jogo Né rapaziada? Então é algo bem bacana Outras novidades aqui Dessa versão Da 4.6 Também Que a gente separou aqui Tá rapaziada? É que tivemos Atualização nos uniformes De 5 times Como o Santos O Vasco O Flamengo O Clube América E o Juventus 225 novas faces Tá cara? Só nessa versão 191 novas minifaces Tivemos atualização Do servidor de bolas Então novas bolas Novas chuteiras Também sempre chegam É A atualização Da adição Da seleção jamaicana E também A atualização Da narração Do Rogério Valgan Né cara? Que se não me engano É aquele narrador Que ficou bem famoso Do bordão do Bellingham Né cara? Então tivemos Também a inclusão Da narração dele Muitas narrações Muitas narrações E como eu estou mostrando Para vocês de fundo As faces Né cara? As faces Tem todas É muito difícil Achar um jogador Que não tenha face Né cara? Acho que até jogador Da base tem face Né mano? Então realmente São todas as faces Que temos no jogo E além do mais Mas é isso né rapaziada É isso Fica bem difícil Poder mencionar tudo Porque eu fiz uma lista Bem grande E o vídeo Que eu fiz de fundo Já está terminando E eu não vou me estender Muito tá cara? Acho que eu falei As principais melhorias As principais novidades Então se você quiser testar Né cara? Baixe aqui no primeiro O link na descrição Aí garante o seu Depois você me fala O que você achou Né cara? Dessa versão aí 4.6 Que está muito bacana Está muito completa Tudo mais é isso Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo aí Com essa nova versão Desse novo patch Tá rapaziada? Deixa aqui nos comentários Depois que você achou Depois que você testar lá Você joga E fala pra mim O que você achou É eu ficando por aqui Não esqueça de deixar O seu like Tá mano? Para ajudar para a canaba Na divulgação do vídeo Se inscreve no canal Também para não perder Os próximos vídeos Estou preparando conteúdos Para trazer junto Com esse patch Que eu tenho certeza Que vocês vão curtir pra caramba Até a próxima Tá rapaziada? E falou